Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo usada aqui no BloxFruit. Então, mano, já faz o seguinte, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações. Lembrando que o Nicolas também posta vídeo, o canal dele tá aí na descrição, cola lá. E bom, meus queridos, hoje, novamente aqui pra mais um vídeo de BloxFruit, a gente tá aqui na conta onde eu faço os meus vídeos de uma série muito linda chamada Rei Pirata. Então, mano, toda vez que vocês quiserem assistir, tá saindo aí na Taos, tá ligado? Daquele jeitão, como sempre. E, mano, a gente tá aqui hoje porque é o seguinte, eu já tô dando até um breve spoiler, né, mano? Vocês viram no vídeo passado quanto de level eu contava, já tô level 1000. E você, senhor Nicolas, que level você tá? 100 a menos. Hã? 100 a menos. Ah, João, toda vez que eu falo, vou te passar, você vai lá e pega 1000 a mais do que eu, 1000 a mais do que eu e 1000 a mais do que eu. Ah, é porque você é um preguiçozinho, né? Essa que é a verdade. João, João. Você é um... Ah, mas é verdade, tu é um preguiçozinho. Eu posso aparecer no próximo vídeo do level 1200? Pode, quero ver. Vem cá, Nicolas, chega mais. Não. Oh, pera aí, eu já tava sem vida. Eu já tava sem vida. Ah! Deixa eu sobreviver. Ah, eu tô deixando. Bom, família, mas é o seguinte, mano, conforme o tempo foi passando, conforme as coisas foi acontecendo, a gente foi upando, cara, a gente juntou uma coisa chamada bônus. Nicolas, você tem ideia de quantos bônus você tem? Ai, pior que eu não faço a mesma ideia, eu devo estar com uns 300. Vamos lá, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá. Bora, deixa eu... Eu... Eu tô, tipo assim, com um número da hora, só que eu não vou falar, porque eu quero ver qual que é a minha diferença com o do Nifrolas. Eu já tô indo, você sabe ir lá? Sei. Eu acho. Então eu tô indo. Tô indo. Indo, indo, indo. Em direção a esse mais obscuro. Faz efeito sonoro. Tô indo, indo, indo. Eita, 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 tô me afogando aqui no... No oceano da desilusão. Da ilusão? É. Pronto. Você tá sendo iludida? Não, só falei na ilusão. Ah, sim. Tô chegando. Tô chegando, Catarina. E aí, vem logo, Nicolas. Eu tô indo, calma aí. Deixa eu me transformar pra... Pronto. Tô chegando com o meu magnífico brilho. Eu tô vendo. Você nem... Não dá pra ver nem só a cor daqui. Aqui, ó. Você tá lá em cima. Nossa, você tá longe, hein? Que isso. Depende do jeito que você está vendo. Você está vendo de uma parte muito alta. Então por isso que eu estou longe. Mas na verdade eu estou perto. É? Uhum. Ataque aéreo! Oi. Ah, mas eu tô com o meu corpo desativado. Não, é porque você acabou de morrer. Mas é o seguinte, Nicolas. Vê aí quanto é que você tá. Só pra gente ter uma noção. Pra me humilhar de novo? Ué, quanto você tá? Fala aí. 450. Mano, eu tô com 1.750. Caraca! Não chega nem... É mais do que o dobro do meu. Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar girando aqui. Até, sei lá. Ó, veio o dobro de XP. Eu quero ver o que vai vir com isso tudo de bondes, velho. Nossa, 20 minutos de XP. Também tô com 20 minutos. Tô girando junto. 30 minutos! Só veio o dobro de XP até agora. 40 minutos! Peguei fragmento. Ah, agora veio o money. Caramba, mano. Eu gastei um monte. Ainda tem 1.500. Meu Deus! 50 minutos de dobro de XP. Você vai gastar, vai gastar e não vai acabar. Não, tá acabando já. 1.400. Ó, veio uma fruta. Ah, veio a smoke. Quer ela pra você? Tá. Presente. Cara, pensou... Pensou em uma dragon, mano? Ó, seria a bola de eu aceitar ele de presente, viu? Ah, ia te dar mesmo. Nossa, Nicolas, eu tenho 1 hora de dobro de XP. Agora, eu falo que eu ia te passar. Se você for jogar, não vou passar nunca. Tadinho de Nicolas. Por que tadinho de eu? Eu vou passar do mesmo jeito. Hã? Eu vou passar do mesmo jeito. 1 hora e 10. 1 hora e 10. Chama no Dali. Nossa senhora, deixa eu ver. Gastei um monte. Não, tá aí. 950. Ganhei mais money. Cara, 1 hora e 10 de dobro de XP. Eu vi num vídeo que o pessoal falou que, tipo assim, o level come se você sai... O tempo de coisa... Gente, eu já saí... Tipo assim, eu já tinha percebido isso, que tinha desaparecido. Mas teve vezes também que eu quitei e, tipo assim, não passou, tá ligado? Então, não sei, mano. Não sei, tipo... Eu vou... Ó, mais fragmentos, caramba. Eu vou... Eu vou ver realmente o que é, porque, tipo assim, eu não vou conseguir... Ah, veio outra fruta. Ah, veio areia. Qual? Ah. Ah, e se você quer aí, ó, presente. Ela é uma logueia também, né? Ah, acende é. Pronto, peguei. Só pra guardar. Logueia logueosa. Nossa, mais do... Cara, uma hora e trinta eu ganhei de dobro de XP. Mano, é muito tempo. Muito, muito tempo. E ainda tem quinhentos e cinquenta. Ganhei... Nossa, eu já tô com mil trezentos e doze fragmentos. Só... Mano, cem... Cês têm noção que, tipo assim, só... Uma hora e quarenta minutos de dobro de XP, Nicolas? Quase duas horas. Du... Uma hora e cinquenta. Duas horas e... Ah. Ai, é hoje que eu me interno. Meu Deus. Vai chegando a levar o máximo rapidão. Duas horas e dez minutos, Nicolas. Mano, eu sei o meme, eu acho que eu consigo... É... Tipo assim... Chegar no mil e quinhentos. Acho. Ah, só ganhei dinheiro. Dobro de XP e fragmento. É o último. É o último. Vai. Confio. Acredito. Cara, eu peguei mil e oito. Oitocentos e setenta de... Você quer rodar os seus ou o meme? Eu já tava rodando. Eu ganhei fragmento. Hum. É quinhent... Não, seiscentos e pouquinho ao total. Dobro de XP eu ganhei quarenta minutos. E... Ah, e ganhei dinheiro. Ah, você ganhou bem até mais... Mano, eu ganhei duas horas e dez de dobro de XP. Tipo, mano... Que negócio... Absurdo. Tipo... Eu só... Eu só fico com medo, por exemplo, de perder. Porque, gente... Eu, pra ser bem sincero... Eu vou sair daqui a pouco. Essa é a verdade. Daqui a pouco o Jonzinho vai... Então eu tenho que fazer algumas coisas. E... Eu talvez tenha medo de perder. Porque, tipo assim... Eu já tive essa impressão... Que quando a gente sai... O tempo continua contando. Ó, tem um... Tem um Fujita aqui. Vou pegar a missão e derrotar ele. Cadê você? Eu já tô aqui na Green Zone, já. Ah, legal. O quê? Você foi e nem me avisou. Você tá me deixando só toda vez. Ah, é que você já ficou pra trás, né? Eu vou... Eu vou lembrar disso. Pode lembrar. Eu vou lembrar. Não, a partir de hoje... Eu não espero mais o Nicolas, gente. O Nicolas, ele só é em rolão. Nossa, olha a velocidade que eu botou Fujita, velho. Eu quero trocar... Eu vou trocar minha raça. É só ficar rico de bônus e eu troco. Ó, ganhei a Gravit Cane. Ganhei uma espadinha. O quê? Vou só trocar de raça. Eu vou só pegar bônus e vou trocar de raça. Você vai trocar de raça? Vou. Nossa, você é rancoroso, hein, Nicolas? Por que eu sou rancoroso? Não guardo mais o guardo de ninguém, não. Rancor. Ué, e você tá fazendo isso por competição, não é? Ah, e você não tá? Não, eu tô indo porque você demora. Você falou que não ia esperar? Não, é porque senão não sai vídeo pra rapaziada. Sai vídeo pano na mesma ilha. Gente, se eu não upo, se eu não faço esses negócios upando, a gente ia terminar o ano, eu ainda ia tá level 50. Mas quando eu cheguei aqui nessa ilha, você já não tinha upado. Aí eu parei de upar e vou falar, vou esperar o João, né? Ficar passando na frente dele é vacilo. Ah, mas eu sempre falei que tu podia upar o quanto tu quisesse. Ó, próximo vídeo já vou tá level máximo. Vai ter um BBB entre eu e o João. Tá bom. Então pode vir. Pode vir. Eu vou. Eu só não vou agora porque eu tô fraco. Não, eu quero ver se você vai tá realmente level máximo. Mas, cara, mano, muito bom esses bônus. Cara, pra gente que tá upando agora, meu, na boa, muito, muito top. Porque, tipo assim, agora, véi, o XP vai comer solto, mano. O XP, tudo vai comer solto. O problema é o mesmo como eu falei. Tipo assim, se a gente ficar perdendo aí, né? O... Ficar, como eu posso explicar. Se a gente ficar perdendo esse dobro de XP, eu vou ficar muito triste. Porque, cara, foram 1.700 bônus, cara. Pra juntar isso foi tempo, hein? E bota tempo. Eu fiquei esse tempo todinho, juntei 500 e pouco só. Cara, a minha meta, agora eu vou tentar juntar o dobro. Eu vou tentar juntar 3.000 e vou fazer um vídeo girando de novo. Os 3.000? Os 3.000. Caraca, então eu vou aparecer com 5.000. Virou competição. Ah, tá assim agora mesmo então, Nicos? Eu tô. Você quer competir, então? Você já me derrotou não sei quantas vezes e já tá passando na minha frente não sei quantas vezes. Eu tô ficando pra trás, né? Eu tenho que competir também. Aí você tem um pouco de razão. Tá vendo? Eu vou parar de brincar, eu. Eu nem te falei, acho que você nem viu. Eu também já tô com o estilo de luta novo. Você nem pegou. Legal! Tá vendo? Eu nem tô ficando pra trás, não. Ué, e você já pegou 300 de maestria nos 4 estilos de luta? Não. Ó, eu juro pra você. Desde que eu tô upando, desde que a gente pegou o estilo de luta, eu só tô derrotando com ele. Eu não peguei 200 de maestria. Ah, eu tenho o dobro de maestria. Ah, isso eu não tenho. Eu tenho o dobro de money. E mesmo assim, você ainda tem money mais do que eu. É, eu te dei a opção. Eu falei, Nicolas, o que você quer? O dobro de money ou o dobro de coisa? Você escolheu o dobro de money, então, tipo assim, foi a escolha tua. Tuinha. Na minha cabeça não ia servir de nada o dobro de maestria. Uai. Agora, talvez assim, se o pessoal comentar muito, eu posso pensar em fazer um desafio valendo o dobro de maestria. Mas eu vou pensar. Pense com carinho. O pessoal tem que comentar aí, tem que tocar no meu coração, porque ultimamente eu ando muito coração peludo. O que é isso, João? Amoleça o seu coração para esse público maravilhoso. Não, o público é maravilhoso, mas meu coração não vai amolecer, não. Aí o pessoal fala assim, não, dá nada pro Nicolas, não, ele tem que se lascar mesmo. Ah, mas não vão. Como você tem tanta certeza? É, porque eu conheço, eu os conheço ele. Os conheço ele. Não, eu conheço eles. Pronto, corrigi. Bom, isso aí eu vou querer ver, vou querer ver se isso é verdade. Agora, família, eu vou aproveitar minhas duas horas de dobro de XP, né? Ou não, porque, né, eu não sei se vai continuar contando. Espero que não. Espero de verdade que não. E vamos ver como é que vai ser o decorrer das coisas, como é que a gente vai desenrolar o desenrolamento dos desenrolados, né? Já vou, nossa, só vou até... Pode ser bem que eu não tô morrendo, tá, família? Tipo, tá bem de boa, de verdade. Tipo, com a Buda, mano, eu nunca... Você teve algum problema depois com a Buda, Nicolas? É, eu acabei de falecer. Nossa, mas como você consegue... É que eu tô com pouca vida ainda, comparado a você. Eu não tenho nem 5 mil. Ah, eu tenho 5 mil. Aí eu peito um, peito outro e depois eu já não aguento mais. Mas você tá usando o haki da observação? Quer ver quem não tá usando? Eu tô, o pior que eu tô. Só quando ele acaba... Mas tu fica andando quando tu tá batendo? Porque tu não pode ficar parado. Não, eu fico andando, desviando. Pra não ficar gastando ela à toa. Ah, não sei, família tá estranho, porque eu nunca perco mais que 2 mil de vida. Ah, você é você, né? Ah, eu sou eu. Você e suas habilidades, eu não tenho essas suas habilidades. Não, mas agora tá tudo certo, tudo lindo, caramba, mano. Nossa, eu quero gastar essas 2 horas de dobro de XP até o talo, mano. Vamos ver quanto que eu vou conseguir, se vai contar. No próximo episódio de Rei Piratas eu conto pra você. Mas, família, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou, já faz aquela boa, mano. Já deixa aquele likezão pra fortalecer a firma. Tamo junto demais. É nóis, valeu, tchau e fomos!